Mano, esse aqui é o duelo de milhões, tá? Milhões de centavos. Franco de petrificar, com Lolita de avançar, cara. Tem tudo pra dar certo, tá, galera? Esse aqui é alto nível, tá? Esse é o Raelo, toma vai lá. Este é o Raelo. Sabe o que é triste, mano? Você não saber jogar com um herói, ok. Mas o básico, você sabe, né? Tipo, a Lolita de avançar, mano. É feio demais de ver, né, velho? É feio demais, cara. Falaram que é bote, ó. Não, não, não. A Lolita, inclusive, invadindo o Red deles lá, ó. Eu tô no Mítico, mano, não cai, não. O Valirio tá nas costas de vocês, mano. Não consegui até aí, porque não sei, cadê? A Lolita vai invadir um Vazir. Vai. Eu já tô aqui, mano. Ela puxou as ideias. O Nub, o problema é você, mano. Nós jogamos a noite. Eu, o Lipe, o Zé, o Jubila. Mano, a gente ganhou todo. Ah, a PT fechada? É. Ah, então. O Vitinho tava já descendo e eles ganharam, velho. Quando eu saí. Então, vai. 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 Já tá quebrado. Vai. Deu merda, deu merda. Só sai. Pera o negócio. Ai, psicopata, mano. Olha a Lolita limpando o meu mid. Bacana mesmo! Assim, eu tenho a pica com essa Lolita, mano. Sinceramente. O meu erro é ainda acreditar, tá ligado? No Brasil. Aí eu vou, mano. Eu boto mó fé. Olha, a Nana aí, ó, metendo no first blood, ó. Não é first, é 2kg, né? É, first blood depois de 13kg. É. Elfos são tão bonitos. Elfos também são focos. Elfos também são focos. É verdade. Esses caras vão me puxar, mano. Lolita não tá vendo eles? Ai, droga, puxaram ela, mano. Elfos também são focos. Elfos também são focos. Falou do avançar pra correr ou pra atacar? Não, pra nada. O cara puxou o avançar e começou a andar de escudo na frente dele muito rápido, tá ligado? Ela tapou o HP. Petriche Cardoso. Ai, meu Deus, meu Deus. É você, mano. É quando você fica... Ó, a line nas costas. Foi mal, mano. Eu acabei vindo... Eu vi ela muito tarde. Assim que eu vi, eu avisei. Ai, velho. Que maravilha. A Karina tava no bote, cara. Eu acho que ainda tá. Morreu o show. Ó como não é bote. Tá digitando, ó. Tô achando que o show vai até fidar, mano. Ó, a Leia tá digitando. Eu tô gancando ela, mano. Ele pode... Olha lá. Aí, é burrice, mano. Um para a menina que mora no fim da rota. Não dá, mano. Ah, achei. A Leia parou pra digitar no meio do caminho. Eu tava gancando ela aqui, mano. Pikachu vai ver ali na tela do bagulho. Ó, a Loreta limpando o mid junto com o show. Que maravilha. Limparam toda a wave. Cara, que delícia. Que delícia. Ó, eu saí de lá. A Leia avançou. Dá pra virar, Zé. Que delícia, galera. A Lolita. Cuidado, não força muito aí, não. Nossa, velho. Os caras limpam a lane, mano. Eu tô falando pra vocês, velho. Não dá. Esse jogo não dá, não. Os caras é mais questão de ser retardado. Eu fui dar o gankzinho lá. Eu vi, eu vi. Ficou eles fodarem. Me limparam, tá ligado? Dele é um mago, mano. Não, mano. Eles não pensam, tá ligado? Caralho, Lolita. Não serve pra... Ela abre o escudo antes do Valir começar a jogar. Ô, louco, Valir. São a mesma coisa. Nos outrosものis. Puxou o tiro, velho. Eu peguei, velho. Eu peguei, velho. Eu peguei, velho. Eu peguei. É isso aí, mais. Eu peguei. A minha vida era tão boa em 2015 2015, mano, o Brasil era feliz, tá ligado? Olha o show ali, cara, meu bichão É o que a Leslie fez, ela flechou pra frente Mano, olha isso, ela lutou no cara Mano, ela flechou Isso é loucura, isso é loucura, cara Mano, não é lutou Ela flechou pra frente de Leslie e lutou no cara Foi o HP, velho Mano, só reporta, velho Peraí Dá pra pegar Até o Helsinki, mano, é o Helsinki lá, galera Olha lá Mano, ele desligou o telefone, galera, eu tenho certeza Eu não consigo bancar, velho É um Validinho, mano É um Valir de batismo É, a ult dele já é o batismo, ele meteu o batismo Não, ele usou o batismo Eu persegui ele, peguei ele, ele usou o batismo Galera, Valir de batismo é tipo um Hayabusa de flech, tá ligado? É, a Kimi de inspirar, tá ligado? É uma Kimi de inspirar, uma funny de petrificar Que eu já vi também Não, mano, o Helsinki, a hora que eu olhei, mano, eu fiquei incrédulo Ele meteu o flash pra frente, deu um hit básico e lutou Quem que é o Helsinki? A Leslie Ah, você tá brincando, mano Aquela jogada que tu viu ali É ele, é ele A lenda Que homem É, mas no off, cara, no off eu joguei bem agorinha com a minha defesa Ai, meu Deus Lá, Lolita, ó É o lado da frente Tô decente, mano, tô decente A Lolita não vai pegar Vamos avançar, Lolita Não, e ele falando A Leslie lá parou pra digitar E era ele, eu não sabia Era o Helsinki Eu gankei ele e ele tava digitando, mano Não, a coisa tá feia, galera Tá igual eu, mano Parece Pikachu, mano Às vezes fica incrédulo Só que aí, quando eu tô com Pikachu Eu já sei que o Oro é o Pikachu Tá ligado? Ele não me surpreende Será que o Helsinki me surpreendeu? Eu tô me erra, velho Isso não existe, velho Será que o Helsinki me pegou de surpresa? Ó a Lolita Cuidado Ela tá proibindo de eu matar o cara, sabia? O cara ia passar ali, tá, galera Pra limpar o mid A Lolita ficou no meio do caminho Aí ele não passou por causa da Lolita Ela usou máscara pra correr de uma moita pra outra, mano Ela fuma muita coisa Tragada A Lolita não manja dos Paranauê Não, não Ali o mago dele tava morto, Katia Eu vi Aí a Lolita é um inscrito Nós tá, mano, metendo o pau Ontem aconteceu isso Não, isso acontece direto, viado Mas a gente nunca sabe, tá ligado? Isso que é foda, mano Ah, mano Ó, galera, o que ia acontecer aquela hora, ó Vocês viram agora? Isso ia acontecer aquela hora Tá? Aquela hora ia acontecer isso daí Acho que não dá pra levar a mid, mano Vai subir o Franco e a... A Carrie tá em 9 também Mano, dá pra fazer esse Lorde Eu fiz ali base, Karina Ela tava na merda Ela e o Sun teve que base Foda aqui sem o show E o Coisa aqui Eles viram, mano Precisa subir Eu tenho que guardar mana Como que você guarda mana? Não usando skill Ah Você quer economizar então, mano Guardar O Sun tá vindo Ô Lolita Lolita morreu, mano O que ela fez? Da show pra frente Tem nada no meio da TF E é isso E agora? Como que a gente vai lá? Se a Zé morreu também Tem o que fazer Eu garanti, mano Só tenta me proteger Ah, não deu Tentei 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 Essa Lolita não sabe botar e flechar não, né? Ela vai de avançar Ela vai de flecha Ela vai de avançar Ah, é Jesus, velho É a dupla dinâmica, né, mano? É o quanto de petrificar e essa carniça É Não, mano, não é possível É o Raelo do Bangas Eu fico entendendo Eu não queria entender Por como que esses caras sobem, tá ligado? Eu também Não é normal Quer que eu te diga, Pikachu? Pode falar Bote Mano Só assim, você chega lá no League of Legends Vamos botar aqui no platinho Por favor, não pode Não pode Não pode falar Vou pegar o Sink É o Sink Não pode Falar de MOBA Não pode Mas enfim Você vai em outros jogos No Raelo Não tem esse tipo de gente aqui Não tem Mas sabe por quê? É só aqui Bote Não, avançar É um bagulho decente Para alguns magos Não para uma Lolita Não, para uma Lolita Mas tipo Um vale Dá para usar Mas agora Tipo Você vê alguns heróis aí Tipo Uma Lolita É Você vai em uma Sink É burro Não tem outra explicação É burro É burro Não tem outro Ele é burro Não tem outro Como que diz Outra palavra É Esses dias, galera Eu fui num supermercado Lá do Arena do Grêmio Eu não me lembro a rede Mas é uma rede grande De atacado Atacadão Pô, eu sou muito burro também E aí, galera Eu fui lá E, mano Fui comprar uma bolacha E um refri Era uma bolacha E um refri Daí a mulher CPF Eu falei não, né Uma bolacha E um refri Mano Era obrigatório, galera Não tem como Jura? Sim Aí eu não quis colocar Eu falei não Era obrigatório Digitar o CPF E aí, mano Eu achei que não era Aí eu falei pra mulher Tipo Não, CPF não Ela assim Cê é burro Aí eu falei Caralho, como assim? Cê jura? Ela soltou assim pra você? Ela, cê é burro Cê não quer digitar seu CPF Cê é burro? Aí eu falei Caralho, não é possível, véi E o caixa operador Fica de costa pra você Mano, é bizarro Ele fica de costas Tipo Cê passa atrás do caixa E a mulher tá falando com você Olhando pro outro lado É porque é tipo É um supermercado Pra empresarial mesmo Mano, é muito errado Aí eu fiquei A mulher Cê é burro Cê não sabe seu CPF Eu falei Caralho Eu sei meu CPF É Ela Cê é burro Cê não sabe seu CPF Eu falei Porra Ela não falou isso, né Mas ela pensou, eu acho Eu fiquei parado Ela ficou me olhando assim Tipo O CPF Você não sabe de qual Nemo ou não Sei, mano Mas pra que eu vou Ditar o CPF Pra comprar uma bolacha, mano O CPF é uma Nota Fiscal Literalmente Eu comprei uma Bolacha, irmão De 1,70 Nota Fiscal Isso não existe aí, né Existe nota fiscal Claro Os dois não eram muito baixos Mano Não, nota fiscal Não, ganha desconto Na IPVA E tudo, claro Não, mas aqui Nota Fiscal Paulista Não sei se aí tem Uma gaúcha Então, aqui é o R.S É a mesma coisa Tudo que você comprar Você concorre Tipo 100, 200 reais Mil reais Você concorre Tomou um GG Vai, matou Matou, matou Legal Nossa, que dano Nossa Ai, que isso A Lolita A Lolita De avançar Vai salvar Ah, vai Vai, Fedrin Ela não sabe qual Espinar Nossa Meu Deus GG Meu Deus Galera, os dois Andam lá Vou comprar uma bolacha A mulher do caixa Isso é burro Eu, caralho Reescrever no canal Porque eu não aguento Ah, ele vai matar Nossa Velho Vocês quase perderam Quase A gente vai perder agora Acho que não perde não Mas Que difícil, hein, mano Então Cadê o show Pra tá aqui É Tá o meu Windows Viajando Gabriel Mandou um real e 93 centavos Fecha aí, Lolita Fecha aí Fala, mano Reportei um bane Com o janeiro alto Recebi mensagem Que ele iria ser severamente penalizado Sabe o que vai acontecer? Tamo junto Você é grave Ah, eu tô com um só Pera aí Cara Pode ser que não aconteça nada Meu parceiro Que ser veramente Unido É tipo Uma semana sem jogar E depois já era Segura o mid Segura o mid, mano Força a bot Ali Ah Já foi limpada, mano Só sai Mas pode ser que tipo assim Ele fique uma semana banido Não, eu não consigo Porque entre eu e a Carrie Tem muita gente E a Lolita não ajuda O outro lá não vai Dano pra matar ela eu tenho Mas o Pikachu viu Mas eu não consigo Porque eu vou E a Karina vira em mim E ninguém protege Não é E pode ser que você tá com o item bom Tá ligado Mas não tem que fazer Eu conseguiria matar ela Só que Dei cara na Carrie, mano E matei o Franco junto Boa Caralho, eu perdi o Não, era pra pegar mesmo Eu não conseguia ficar ali não Pera aí, Elzin Maluco, burro da forra A Vilge do Franco Deixa eu ver Deixa eu ver Olha lá Ele meteu uma velocidade de ataque Olha o corta cura que ele fez Mano, olha o corta cura Não, olha o corta cura Mano, não De verdade, mano O Helsingente ganhou esse dia Com o backdoor de uma lua E a DC Mano Mano Como assim, né Sim, foi ontem Um live, um live Um live E não era tipo Batrolar A gente nem conhecia o cara Eu esqueci de falar Desculpe ontem, mano Nossa Cara Ela literalmente Ela fez item de ADC No E meteu o ADC O sum O sum Mano Tomar cuidado com ele O cara tá muito split, mano Nossa torre foi destruída Morreu Lorde é nosso, mano Não, porque o chão vai se matar É verdade Vai abrir o atipar Ai, errei Vou puxar, mano Eles tão sem dois Vai Se eles verem agora, eles morrem Deixa que eu te protejo Olha o Aloita Olha a Lolita Dá um dano aqui, real A gente tentava fazer rápido Esse show não era pra tá Ataque Não Não, Ryder Não Não pode ser feito em qualquer ocasião Não faz isso Pelo amor de Deus Aquilo ali foi uma aberração Não, briga não Faz aqui É o Redman Não, não foi não Morreu Caralho, ela entrou na frente Ainda flechei pra desviar dela O Noob tá falando isso Mas ele faz esses itens Que a Lu fez na Nana, tá? Quando ele trollava com esse herói, né? Ah, eu jogava de na DC Ah, mas quem nunca fez na Nana DC? Agora a Lu ia descer? Nossa, quem nunca fez na Nana DC Olha que moleque cravudo Não é que nojento, cara Ele tá de quantificar? Como é que ele foi pra lá, véi? Ajuda, ajuda, ajuda Morreu, mano Tá fechado, mano Vai, vai, vai Foi mal Nossa, matei Ele tem ult ainda Tem passiva Tem passiva Nossa 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 Cara Olha o corta cura que ele fez, mano No Franco Cara, não é possível Ele fez o corta cura físico, mano Jesus do céu, velho O Fabiano tem que mudar, velho Esse jogo é Parece que O requisito pra jogar Tem que ser idoso É ser retardado, tá ligado? Mano, na moral Vamos matar esse merda, né? Que filho, cara Assim, na minha cabeça O jogo só se criava Mano, ele me estoura, cara Assim, o elo épico O elo épico Na verdade É o mítico, mano Não, não O elo gm é o mítico Tipo assim Você considera Raiar ela no jogo Sei lá De 200 estrelas Porque não tem condição Tá feia, tá feia a coisa Pior que não, mano Porque assim, ó 100 estrelas Já abri Nego muito forte Não, dá jogo Morri aqui, ó Ó, cadê o time? É, tipo assim De 100 Tipo assim Ó, de 50 Uma pessoa de 50 estrelas Pra uma pessoa de 100 estrelas Na fila normal Assim, dá muita diferença Nossa, um pedindo pro show ir lá limpar E o outro pedindo pro tanque parar Tá ligado? Porque tão muito errados os dois Tipo assim Não é Nem que Vou limpar a bote aqui, mano Acho que eu vou vender isso aqui e fazer gelinho, galera Mas nem tô tão revoltado nesse jogo Porque como eu te falei O fraco é ruim E a Lolita é ruim Então tá até tranquilo É, mas aqui o show também é ruim E lá o sum não é ruim Ó, a Lolita Gastou passiva da máscara E o avançar Foi lá e usou a 1 O Valini empurrou E acabou Foi isso Tem que chanter umas partes Dessa partida aqui Se ele passa Dá pra fazer o vídeo aqui mesmo Mamãe ensinou a não te dar E não me diga Ah Como ela tá tão rápida assim Então, velho Ele tá de flash, mano Como assim? Não entendi Ah, ele tá com um baguio Tenacidade, né Que ele tá com aquele ataque básico Olha o sum Olha o sum O sum O sum Volta, time Os randos não vai Volta, volta Bota nós três É, ele só vai jogar Nesse método aí Olha lá Nossa, que mentirosa, velho Mentira aquilo ali, né? É possível Não é possível Porque assim, ó Você deu o stun Pra ter tomado lentidão Tá ligado? E ela tomou Saiu igual Saiu igual, velho Essa foi uma mentira Mano, o jeito O jeito é a gente tentar brigar Antes de chegar Porque se o sum Vier junto com o Lord Acabou Tef Olha o show O show é inimigo do objetivo Cara, o show não puxa uma wave, cara Ele fica parado Querendo pegar uma kill Essa meba Limpa as lane, mano Pelo amor de Deus O cara vai dar GG, velho Esquece a Tef Toda cagada desses moleques, mano Eu já tô aqui na bot, mano Muito longe pra mim Mandei o vale e base, cara Mandei o vale e base O show já morreu O show já morreu Eu tô falando Chega aqui pra nariz Faz isso aqui rapidão Tô puxando a bot Que tá com muito mínimo, mano Joga um out aí Tô indo pro mid agora Tá bom A gente conseguiu Fazer o clean wave bem, mano Tem que tomar cuidado Que eles vão forçar Tef agora Eles tão pacíficos Os caras lá Nossa, o Valir já ultou, mano Olha que Mano Olha o som na bate O som na bate, mano Glorita, vai morrer, mano Toma nesse turn do Valir aqui A gente tá com a mesa Cuidado Que eu vou nascer dois segundos Franco Morri pro Minion, mano Acabou o jogo Eu morri, acabou o jogo, mano Vocês não segura com esses caras aí Não segura, não segura Olha, ele já morreu Não segura Olha, não dá pra segurar com esses caras aí Acabou Cara, eu não vou Vamos aí, Bruno Vamos daqui Cola aí pro cachê também Vamos fechar a PD Porque, mano É só Neandertal Quem vai tancar, mano? Sem o leap não rola, velho Eu tanco, mano Se precisar, eu tanco Pelo amor de Deus Deixa eu ver a coisa Agora, por que que o Minion não focou? O Nexus focou eu, tá ligado? E aí, Minion É isso, velho? Griffey Sei lá Cara, não faz sentido jogar ML, mano Olha os dois que caíram, mano A Lolita tá dando calo pro cara, mano Ah, cala a boca, mano Cala a boca, tá? Cala a boca, tá? Por favor, mano Ah, vai se catar, mano É horroroso Ele ficou mandando show fraquinho na partida Tipo, Lolita Tu tá de avançar, mano Se ponha no teu lugar, mulher É, tipo, mano Sabe o que que é isso aqui, galera? Sabe o que que é isso aqui, mano? É eu e o Zé Indo num desfile Onde quem tá desfilando é o Rodrigo Hilbert E eu e o Zé, mano A gente fica assim Olha lá o Rodrigo Hilbert, mano O cara é muito feio, mano Ô, pelo amor de Deus, Zé Olha a barbinha, barbinha dele Olha lá Olha lá os pentelinhos na cara Eu e o Zé Falando do Rodrigo Hilbert É a Lolita no chat, mano Não faz o menor sentido, mano O menor sentido